E olha, já que hoje é quinta-feira, é dia do nosso quadro Saúde no Ar. Neste mês, ruas, escolas, empresas e instituições de saúde em todo o Brasil se vestem de amarelo para uma causa urgente, a prevenção ao suicídio. É a campanha Setembro Amarelo e é um momento crucial para promover a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. A campanha oferece à sociedade a oportunidade de discutir com mais abertura questões relacionadas ao bem-estar emocional. Para falar mais sobre essa importância dos profissionais de saúde neste contexto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o médico-psiquiatra Ralph Webster. Seja bem-vindo, bom dia, para falar de um assunto que é recorrente e para lá de fenomenal importante, não é isso? Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar abordando mais uma vez esse assunto para esclarecimentos e para melhor divulgação desse problema que a gente tenta tão insistentemente combater. Pronto, a gente começa falando a respeito principalmente do papel do psiquiatra. Quando é necessário procurar o psiquiatra? A procura pelo psiquiatra, muitas vezes, Tracy, ela começa até primeiro do que a procura pelo psicólogo ou por outros tipos de terapeutas, porque há uma, digamos, às vezes desinformação, às vezes um pouco de preconceito sobre quem vai atender e há também problemas de direcionamento, né? Então, quando você chega em uma unidade de saúde, saúde pública, não é emergência, muitas vezes você vai ser atendida pelo médico e o médico vai encaminhar para outro médico, né? Sim. Então, acaba que as urgências transferem muitas vezes para o ambulatório, psiquiatria, né? Para os consultórios, para o médico psiquiatra, né? Então, é um caminho que a gente tem visto que o paciente acaba chegando primeiro na gente e a gente precisa estar redirecionando para os psicólogos e para os terapeutas. É, a gente precisa também orientar a população a respeito realmente do papel do psiquiatra dentro dessa questão em específico. Isso, exatamente. Porque você não tem um remédio para suicídio. O que você precisa é tratar a causa da ideação suicida, a causa da vontade do autoextermínio, né? Então, essas causas precisam ser identificadas e aí um médico precisa avaliar junto com o psicólogo, na maioria das vezes, né? Para ver se essa causa de autoextermínio é uma causa tratável com medicação, né? Como uma esquizofrenia, como um transtorno de humor, né? Como a depressão, que é muito frequente, como a dependência de substâncias, que é muito mais frequente ainda, como causa de suicídio, né? Então, o médico psiquiatra entra aí nesse tratamento medicamentoso, né? E em parceria com o psicólogo nessa causa, nessa doença de base da ideação suicida. Doutor, o senhor me falava que sempre que chega esse mês em específico, né? Que é o mês de setembro, setembro amarelo, as demandas também crescem dentro do consultório, né? Isso, realmente essa campanha, ela surte esse efeito de fazer com que as pessoas passem a refletir da importância, sobre a importância da saúde mental. Sim, inclusive a gente tem alguns trabalhos sendo feitos, que até a gente se preocupa, porque também aumentam, em alguns locais, o número de suicídios consumados nesse mês. Então, enquanto a gente tenta uma campanha de prevenção, a gente acaba tendo mais tentativas e mais eventos finais, né? Com desfechos fatais, né? E isso a gente vê principalmente pela qualidade de informação que é divulgada e pela insuficiência da rede, insuficiência em você ter pessoas te dando a informação correta, sem glamorizar a coisa, sem fazer disso algo como uma opção viável para aquela pessoa depressiva, aquela pessoa que já tem essa ideação suicida o resto do ano. Então, além de aumentar a frequência aos consultórios, a frequência aos serviços de saúde, também há alguns lugares que a gente vê o aumento das taxas de desencadeamento fatal. Minha nossa, é um assunto que me entristece bastante, mas é importante a gente abordar e realmente levar a informação que é necessária para o nosso público. Quando é que a medicação, ela é ali essencial e como é que funciona isso? Pronto, por exemplo, quando você tem depressões graves com sintomas psicóticos, que você precisa de um antipsicótico agindo fortemente para diminuir as alucinações, os delírios que podem fazer com que a pessoa realmente sinta que tudo acabou, sinta que nada pode ser feito para melhorar, que não tem escapatória daquilo ali e que o suicídio seja a única saída, digamos. Então, a medicação muitas vezes reverte esse delírio, né? Nesses casos, por exemplo, de depressões psicóticas, né? Nos casos de oscilações de humor de um bipolar, em que a pessoa fica com impulsividade aumentada, com o aumento da vontade de fazer as coisas e acaba fazendo suicídios impulsivos, como a gente chama. Então, as medicações agem nas depressões, agem nas oscilações de humor, né? E no caso, por exemplo, das abstinências de substâncias, as medicações podem também agir nessa melhora dos sintomas da abstinência, da ansiedade exagerada ou na abstinência com os próprios sintomas depressivos. Doutor, essa medicação, ela não é eterna, né? Isso precisa ser paralela a outros tipos de cuidado. Existe essa preocupação com uma certa dependência quando se fala em medicação? É. Existe, inclusive, há muito preconceito em torno disso, né? As pessoas falam muito em dependência de medicação psiquiátrica, mas se você for levar ao pé da letra do conceito de dependência, o hipertenso é dependente de medicamentos, porque se ele para, ele morre, o diabético é dependente de medicamentos, porque se para, ele morre, e por aí vai. A medicação psiquiátrica é uma medicação que você usa por um tempo determinado, você tem um tempo de tratamento para você usar ela e que depois vai ser retirada, né? Ou em casos mais graves de doenças, mais graves, você vai usar mais uma medicação que é para ter um uso para controle da doença, assim como você controla uma pressão alta, assim como você controla uma diabetes, né? Não há que se falar em uma dependência ou um abuso de medicação, né? Há uma, também, talvez um pouquinho do preconceito gerado pelo próprio estigma da dependência de taxas pretas, né? São aí medicações que são para dormir, mas que dão um certo prazer e as pessoas misturam com substâncias, como o álcool, né? Então, é diferente, né, de você usar a medicação para sentir prazer. Você não sente prazer com a medicação, você está fazendo um tratamento. Mas é isso, os tratamentos psiquiátricos, eles usam as medicações durante um tempo determinado e associado, de preferência, sempre, a um tratamento psicológico. Um tratamento psicológico que vai fazer com que o indivíduo tenha um suporte emocional, né? E racional também, para que, sem medicação, ele também saiba lidar com os sintomas psiquiátricos que ele tem. Maravilha, doutor. É um assunto que eu faço questão de tocar ao longo de todo o mês de setembro para enfatizar, realmente, todo ano, né? Isso a gente está sempre trazendo a temática da saúde mental e eu gostaria que o senhor enfatizasse aqui, mais uma vez, a necessidade das pessoas realmente prezarem pela sanidade mental mesmo, pela saúde mental, não se colocarem em situações que podem gerar uma doença, realmente, né? E se essa preocupação, realmente, com o pessoal, né? Com o físico, mas também com o mental. Sim, sim. Principalmente, se importar com os outros, ter empatia, você saber conversar com as pessoas, saber ouvir as pessoas, acolher as dores das pessoas, sem julgamentos, que é algo muito importante, sem julgamentos. E saber que você não é o psiquiatra ou o psicólogo naquela situação, às vezes você é o amigo da pessoa, você tem que encaminhar ela para a ajuda profissional, né? Coisas como se ajude, normalmente não ajuda o suicida, né? Então, é importante a pessoa entender que você tem que estar lá, é para ouvir a pessoa, para acolher, para abraçar, para estar dando aquele suporte emocional e estar se oferecendo, muitas vezes, para levá-la, para ir com ela no profissional, para que isso, sim, seja uma forma de cuidado efetivo, né? Maravilha, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui dentro do nosso estúdio, do Piauí Noir. Você é sempre bem-vindo a retornar para falar dessa temática e muitas outras. Obrigado. Obrigada novamente. Lembrando a você de casa que essa entrevista, o nosso quadro de hoje, vai constar aí nas nossas plataformas, redes sociais e também no YouTube da nossa TV Antena 10. Esse foi o nosso Saúde Noir de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.